estou aqui na frente da oficina certo vamos mostrar pra vocês aqui agora olha só isso aqui 108.387 farol ligado fica melhor né 108.387 a troca era para ser feita com 103 mil o óleo repsol nessa camionete rodou 15 mil quilômetros vamos ver como é que ele está vamos fazer vamos vamos essas amostragens é muito bom né gente essas amostragens são muito top a gente fazer o óleo repsol trocado com 15 mil quilômetros atrás no mês 6 no mês 6 ó 17 do 6 estamos agora no dia estamos em outubro 6 para outubro da 4 em 4 meses 15 mil quilômetros vamos acompanhar como é que está a oi senhor aí vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos falo é o dentão falamos direto da água automecânica 4x4 e vamos começar mais um bda 4x4 o seu canal de caminhonetes do youtube bda o seu canal de caminhonetes classeá como vocês sabem aqui na água automecânica 4x4 a gente usa e recomenda o lubrificante repsol existe sem querer querendo estamos fazendo laboratório da uma vida real publicante repsol já teve motor que andou 17 mil quilômetros sim uma highlux esse vídeo aqui é uma highlux andou mais ou menos 17 mil quilômetros com o mesmo óleo do motor sem trocar e não abaixou esse vídeo aí foi o primeiro que eu fiz dessa dessa série de amostragens com o lubrificante repsol e a gente vai acompanhando esses acontecimentos a gente vai sentindo-se um orgulho sabe um orgulho santo então é que a gente vai sentindo passou alguns dias olha que interessante na highlux foi 1040 passou-se alguns dias uma sw4 2016 desse modelo tubarão já fez a troca de óleo aqui os aí nas w4 o com óleo é o 5w30 e essa rodou 19 mil quilômetros isso mesmo esse vídeo aqui ó você vê um sw4 que rodou 19 mil quilômetros com óleo lubrificante do motor agora nós temos esta highlux que também usou 1040 com 15 mil quilômetros rodados vamos lá agora dá uma olhada no nível desse óleo vamos ver o estado como é que ele saiu de lá então vamos quem estava aqui em seu menino chinês eu preciso de uma mão amiga aqui vai ter que tirar a vareta chega em china vai ter que tirar a vareta e vê o nível do óleo do motor aqui tira a vareta aqui vamos acompanhar e guerreiros a gente vai fazer uma revisão na minha caminheta já olha o filtro agora amortecedores e vamos lá que eu vou ver vamos colocar lá menino menino chinês e hoje está baixo do mínimo ué netão você não falou que era bom esse óleo vai lá tira de você não tá gravando o óleo você tá falando que olha muito bom ele tá abaixo do mínimo olha aí é tudo tem explicação olha a vazamento tem no motor aqui ó bom então nesse caso aqui com este vazamento a gente não sabe o quanto que já vazou olha aí é mas até agora não acendeu luz de óleo nada mas olha só tem vazamento bastante aqui ó muito vazamento forte bom então que acontece nesse caso quando o motor está assim com vazamento a gente não sabe se é o nível do óleo motor ou se é a a seu nível do óleo motor ou o motor ou óleo ou vazamento tudo que é o vazamento não posso firmar nada de qualquer maneira o óleo do motor tem que ser trocado com 10 mil eu particularmente troca da minha caminheta com 5 antigamente estava vendo um vídeo era um fusca tava assim ó trocar o motor a cada 1250 quilômetros isso de fusca usava aquele óleo 40 1250 quilômetros hoje tá falando 10.000 km eu acho muito eu vou falar você será que vocês acho que 7.000 é uma distância média normal essa caminheta com esse vazamento não dá para a gente saber exatamente o componente do óleo nesses 10.000 quilômetros nesses 15.000 quilômetros mas de qualquer maneira vocês viram ali o óleo tava ainda tava na vareta vamos vamos acompanhar a drenagem do óleo para a gente ver o estado dele visual gente não tem nada laboratorial aqui tá não tem nenhuma medição de nada aqui é um teste vida real teste nu e é um teste cru teste da raiz você tira o óleo e vê a viscosidade no visual ver a o o a própria aparência do óleo enfim se for fazer um laboratorial você tem que pegar uma embalagem lacrada mandar para um laboratório se não me engano nos está no rio de janeiro rio de janeiro para fazer beleza então tá aí ó colocou a capa agora aí vamos acompanhar a drenagem desse óleo pode vão tirar o óleo fora aí pode tirar aí eu vou acompanhar agora e guerreiros do bda o menino chinês ele começou a começar aqui vai tirar a tampa fora aqui para a gente ver aonde está esse vazamento não tranquilo pode ir vamos vamos fazer na parte a famosa parte de baixo aí e aí a gente já agarra na orelha da bicha já ali aquele vazamento ali ó ele falou o seguinte pra mim quando você vai mexer ali na parte ali da corredentada ali tem muito plástico ali principalmente na corredentada tem uma rosca de metal no plástico se tá quente você vai soltar ali pode ser que essa rosca roda dentro então é o ideal ali espera dar uma esfriada boa para a gente começar a desmontar mas ali a moldura superior intercúlea e dá para ir tirando beleza guerreiros e então tá aí Hilux com 15.000 quilômetros rodados e deixa eu dar uma olhada aqui ó e não dá para a gente saber exatamente de onde tá vindo aliás não dá para saber exatamente o quanto que esse vazamento influenciou no nível do óleo do motor mas tá e tá bem acentuado tá bem acentuado e vamos desmontar fora aqui vamos ver certinho de onde tá vindo vazamento e com ele desmontado a gente vai ter uma noção do quanto que esse vazamento aí pode tem possa ter influenciado no nível do óleo do motor beleza guerreiros do BDA é isso aí vamos agarrar na orelha da essa Hilux aí enquanto isso você vai se inscrevendo nesse canal e dando bicada no like e vamos acompanhar agora a drenagem do óleo do motor essa mãozinha você conhece a mãozinha aí e vai lá solta depois eu quero que vocês vão saber de quem é essa mãozinha aí e ficar de lado aqui você vai dar uma gorfada não vai não já falei o nome né já descobriu quem é ó aquela janela no fundo ali ó a gente faz aquele teste visual ó tá vendo como é que o óleo não mesmo aqui não com a janela no fundo ó não fica translúcido e como eu fiquei para vocês essa essa quilometragem ficar meio de lado assim ó essa quilometragem do olho e quem e quem era mãozinha dele mesmo eu vou ver para vocês até um vazamento ali e vamos descobrir de onde que ele tá vindo acho que tem algumas fontes de vazamento é uma só não deve ser algumas é mas enfim vamos acompanhar esse essa revisão aí o amortecedor que vai ser trocado também os amortecedores ó já tá tirado aqui o menino chinês já tá trocando mostrador caiaba o menino chinês tá trocando aqui ó olha só lavado amortecedor olha aí acabou de chegar do lavador protocolo águia lava o amortecedor lava a mola o serviço ficar top gun ó olha que saiu do motor estão vendo 15 mil quilômetros gente é muito óleo bem queimado é mesia como eu falei para vocês quero manter bem não quer manter bem olha aí ó 7 mil tá de bom tamanho né 7 mil quilômetros pode trocar aqui fica tranquilo beleza então esse aí mais um óleo e mais um óleo repsol trocado além da conta nesse caso aqui apenas 15.000 quilômetros falando nisso tem um vídeo de óleo de câmbio também da repsol óleo de câmbio manual que rodou 65.000 quilômetros esse vídeo aqui ó clica nesse vídeo vai ser direcionado para você ver a qualidade do óleo repsol após 65 quilômetros mas é óleo de câmbio manual diferencial o do câmbio nesse vídeo tá bem sujo mas ele tá sujo porque o câmbio tava contaminado na troca anterior nesse vídeo tem todo o contexto da história beleza nessa caminhonete aí do do câmbio manual a 65 mil quilômetros atrás a gente foi tirar o óleo do motor do câmbio tava cheio d'água bem sujo e fizemos até um fluxo com óleo 80 esse vídeo aqui ó nesse vídeo a gente fez o fluxo do câmbio e depois colocou óleo certo nela no câmbio manual e esse depois dessa troca 65 mil km ou seja o lubrificante repsol estão de parabéns ou melhor duas palavras né eu estava até agora falando que este óleo do motor era o repsol 1040 tava tava muito bem mas não esse óleo ele é o original 530 por isso que baixou foi por isso que baixou não era repsol se fosse só não baixava é isso aí esse cliente ele optou por usar o 530 original então ele a gente cliente quer optar pode colocar pode jogar bici favor o detalhe é o seguinte esse óleo também tá no manual de instruções pode ser usado lá mas esse olha semi sintético semi sintético é fabricado por cadê a fabricação produzido e envasado por cosan lubrificantes especialidades praia da ribeira rio de janeiro certo muito bem o responsável pelo óleo j a batista joão alfredo batista não sei pode ser jonas antunes batista jairo andré batista pode ser qualquer nome gente óleo semi sintético de alto desempenho e desenvolvido especialmente pela toyota para os seus motores a gasolina etanol e diesel aspirado tubo alimentado e portanto esse óleo que rodou 15 mil quilômetros é o óleo original 530 semi sintético e foi por isso que baixou se fosse repsol não baixava se fosse repsol não baixava guerreiros vocês viram aqui o vazamento tava na frente certo falando sério agora o vazamento baixou tava bem abaixo do mínimo deveria ser no retentor do comando mesmo que colaborou com isso olha o repsol também olha o óleo original também é bom então mas na minha opinião eu sempre digo para vocês nessa geração de raios aqui o óleo mais ideal é o 10w40 o óleo mais correto mais indicado é o 10w40 beleza esse é o óleo certo aí para colocar nesse nesse nessa geração aqui 10w40 uso 530 usa tanto é que você viu que usou e tava com 15 mil quilômetros mas como tava com vazamento muito grande a gente não sabe se o óleo baixou ou se for vazamento ou as duas coisas certo de qualquer maneira tem que fazer essa essa retificação aí no vídeo que eu estava falando que era óleo repsol mas não óleo original amortecedor vazamento troca de óleo e filtro o chico show E aí 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 Eu vou deixar pra vocês eu vou deixar para vocês eu vouности então você occasional você precisa também mas Hilux que rodou 15 mil quilômetros com óleo, protocolo águia, lavagem do filtro de ar, aquele vazamento aqui vocês viram, foi feita a correção, desmontou, lavagem do alojamento do filtro de combustível, o filtro de combustível novo e óleo original novo, então foi por isso que baixou né China, porque olha o original né, se fosse pessoal não baixava né menino chinês, beleza guerreiros do BDA, então é isso aí ó, a caneta tá pronta, pegamos aqui pro cliente, amortecedores já foram instalados, deixa eu ver se colocaram a etiqueta nova nela já, vamos ver, etiqueta nova agora, 118 mil, 108 né, próxima troca 118, espero que o cliente não deixe passar, porque não pode, não pode passar a essa quilometragem, beleza? Então, deixa eu recapitular aqui, vamos lá, eu comecei falando que era óleo Repsol 1040, mas depois eu fui ver que é óleo 530 original, eu fiz a brincadeira falando, foi por isso que baixou, não, óleo original também é bom gente, só que nesse motor da Hilux de 2005 a 2015, use o 1040, como padrão, pode colocar, sintético, é o melhor, na minha opinião é o melhor, 530 é muito fino pra esse motor aqui, mas a Toyota recomenda usar nesse motor também, não vamos discutir sobre isso, é uma questão de, na minha opinião é melhor, melhor, aí, a gente, vocês viram que eu tirei a vareta bem na pontinha, com 15 micro-ondos rodados, só que tinha um vazamento muito grande aqui no retentor do comando de válvulas, foi trocado o retentor do comando, e mais 5 mil a mais, então aquele que baixou o óleo ali é normal, digamos assim, normal, vai ser isso mesmo, é, o argumento que eu usei, quando era, quando eu estava pensando que era óleo upsol, que a culpa de ter baixado tanto era do vazamento, vale pra cá também, tá, não tem negócio de dois pesos, duas medidas, o óleo original, também só baixou aquele tanto porque, é, porque estava com vazamento, o argumento vale para os dois lubrificantes, mas, o interessante seria que a gente, que o motor tivesse sequinho, pra gente ver se o original aguentava, 15, esses 5 mil quilômetros a mais, de qualquer maneira, também disse durante o vídeo, que o ideal é você fazer trocas de 7 mil quilômetros, 10 tá no limite, tá muito, eu aconselho, eu, pra ser mais chiita ainda, eu falei pra ser 5 mil quilômetros, principalmente, eu olho o filtro de diesel, o filtro de combustível, tem que trocar com 5 mil, de qualquer caminhonete, essas aqui que é refil, você podia trocar com 3, porque o tal do óleo diesel, tá contaminado, beleza, então, pela vida do filtro, pela quilometragem que os filtros fazem, pela impureza do óleo diesel, troca o filtro de combustível, aproveitando, dando essa dica pra vocês aqui, então, essa caminhonete andou 15 mil quilômetros, os filtros também não foram trocados, então, tudo ficou saturado, tudo ficou sobrecarregado, seria interessante, como eu repeti, se não tivesse fazendo, pra gente ver, se o óleo original também aguentar desaforo, igual o Repsol aguentou, vocês viram, caminhonete com 17 mil rodado, outra com 19, e aquela que fez a troca de óleo de câmbio automático, câmbio manual, câmbio manual, vocês viram no cards, no começo desse vídeo, show de bola? Então, é isso aí, guerreiros do BDA, caminhonete tá pronta, o cliente só usa óleo original nela, então, se o cliente quer usar óleo original, que assim seja, que assim seja, ele usa e abusa, vamos dizer assim, cada um faz aquilo que quer, beleza, na sua caminhonete. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, sim, você quer se inscrever no canal, quer ficar por dentro de todas as dicas de manutenção automotiva, que óleo usar, moeda de troca, tudo isso que você tá vendo nesse vídeo, tem que se inscrever nesse canal, se inscreve nesse canal aí, dessa moral pra gente, show de bola? Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!